O Zé Cunha Quem é que vai descolar primeiro? Vai ser o Paulo Agora o Zé Espetáculo Impecável Já não vejo nada É o Zé Vem o Zé Fazer uma rapada Voo baixo Zé Ei, os dois Agora vem o Paulo Ó Paulo, um voo baixo Vá, os dois, os dois Os dois baixinhos Espetáculo É impecável Estão aqui os pilotos Os pilotos, Zé Cunha A voar Para a sua alanzá Vá, para baixo Vá, para baixo Vá, vá, vá Paulo Paulo, o Carvalho Vá, foi da maldete O Paulo parece o Tarek Vá, para baixo agora Agora, uma passagem baixa Ó Paulo É impecável Espetáculo É impecável Espetáculo Paulo, vou esperar por tu Caralho, o avião não está a andar nada Vou ver o Zé a voar O Zé Cunha Com o rádio Para baixo Para baixo Para baixo É bem, o Zé Passaram a passagem baixa O Paulo, logo atrás Subiram os dois Eeeeeeei! Espetáculo! Está tudo aqui, oh Zé! Agora o Paulo a voar. O Paulo Carvalho. Oh Paulo, desce! Desce! Oh Paulo, diz alguma coisa? Fazem-me a volta, Paulo! Fazem-me a volta! Vai, eu vou filmar os dois, dois juntinhos! Que eu não estou a ver, já estou a ver! Os dois juntos! Vem a volta, Paulo! Os dois juntos, os dois juntos, impecável, espetáculo, uma passagem baixa agora, os dois uma passagem baixa, está tudo aqui, está tudo aqui. José Cunha, mais baixinho para eu filmar melhor, impecável, impecável, mais baixinho, os dois, espetáculo. Faça uma passagem baixa para eu parar de filmar um bocadinho, os dois juntos, estou a ver os dois, estou a ver os dois. Faça uma passagem baixa, empacável, Paulo Carvalho e José Cunha, eles vão passar baixinho, ainda não. Espetáculo, mais uma vez, 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 agora é que é fixe, eu não quero levar com o avião nos caixos, está bem? Não quero levar com o avião, não quero levar com o avião, não quero levar com o avião, bota os dois. Sobe! Está tudo aqui, impecável, mais uma vez, a filmar o Zé, estou contente aí. Ah Paulo, agarra o avião, agarra o avião. Olha o alanzado, olha o Tarek! Olha a voltinha agora, olha, olha, olha... É impecável! Outra vez a filmar! Andem aí aos tombos, caralho! Agora vais, caralho! Olha, agora é que vai ser! Alô! Uh! Zé! Uh! Ei! É impecável, impecável! Oh Paulo, dizes alguma coisa para ficar aqui gravado? São muitos anos, estes dois pilotos, já voam há muitos anos juntos, fazem voo de formação... Muitos anos! Mais uma vez, impecável! Impecável, impecável! Ei, espetáculo! São muitos anos, muitos anos! Espetáculo! Estás longe? Estou a ver que estou perto do avião! Ei, andam aqui! São muitos anos! Ei, espetáculo! Passa aí mais baixinho os dois aí! Vamos lá a cima a subir! Pronto, já não estou a ver, tenho de filmar aqui os pilotos, os dois pilotos aqui... Paulo Carvalho, José Cunha... Vá, pica agora cá para baixo! Pica! Pica! Vá lá, pica aí! Espetáculo! Outra vez! Outra vez! Espetáculo! Impecável, mais uma vez! Só vejo um pontinho! Calou-se o meu! Calou! Calou-se! Calou-se! Não, não está a trabalhar, caralho! Oh! Espera! Pegou! Impecável! Outra vez, Cunha! Eu estou a ver... Espera, olha! Então vá! Bora, que eu já estou! Vai! Bora, Cunha! É isso aí, é que estás! Caralho! Ano lá, pica! Ano, é-se, desce agora! Bora! Olha! Qual? Cunha! Onde é que estás, Cunha? Estás aqui! Já te estou a ver! Tu aterras isso a brincar, Cunha! É impecável! José Cunha! Aqui, a máquina! É impecável! Olá, Zé! Diz aí um adeus! Diz aí um adeus! Espetáculo! Vamos ao São Paulo! Oh, São Paulo! Brinquem um bocadinho agora! Brincadeira aí! Lá vem o Cunha, com o avião na mão! Espetacular! Oh, Cunha! Obrigado por este bocadinho! Precisamente por ser pequenino! É impecável! Ei! Já bateste no Paulo outra vez! Eu sabia! Oh, Paulo! Eu não consigo ver-te! Vamos passar no ministro da pista, é? Para te filmar! É agora! Estou a ver aqui um pontinho! Está cá no meio da câmara, pá! É outra vez! Aqui pertinho de nós! Está a faltar agora! Está? Empacável! Bem mais tempo baixo! Para se ver mesmo aqui! Está mais limpo? Não! Não! Um rabo, mas mais tempo baixo! Bem contra nós, pois não? Não! Boa, caralho! Espetáculo! E agora devagarinho! Para vermos qual é o avião! Bem baixinho! Já não estou a ver! E há invertido agora! Devagarinho! Boa! Paulo Carvalho! Paulo Carvalho! Espetáculo! Vai então! Mas agora não! Espetáculo! Impacável! Oh Paulo, anda lá em cima até escalar o motor! Pô, Zé! Essa merda ainda tem gasolina! Eu também tinha, Zé! Tudo! Está aqui tudo! Está aqui tudo! Está-se a calar! Está a ficar sem gota! Opa! 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 Está aqui! Aterro! E para cá! Anda aí! Agora eu vou filmar aqui até ele se calar! Não venha para baixo! Vira! 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 Empecável! Oh Paulo! Espetáculo! Cinco estrelas! Diz aí qualquer coisa! Está bom! Está bom! Vamos buscar o avião? Bora! Bora! É! Nós os dois! É! 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 É empacável! O avião aterrou direitinho! Isto aqui é piloto! É empacável! Espetáculo! É! Paulinho! Diz adeus! É! Olá pessoal! Tchau! Portem-se bem! Isto... É um espetáculo! Campo de Aeromodelismo de Viseu! Somos os maiores! Vamos a testar Paulo? Tchau! 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 Tchau!